Olá pessoal, em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. Pessoal, todos os dias tem notícias na internet sobre o assunto Zezé de Camargo. Família Camargo, declarações polêmicas, intrigas. Mas pessoal, amor é um sentimento que nasce, cresce e domina os corações dos apaixonados, não é mesmo? E depois de Zezé de Camargo dizer que está vivendo um grande amor, e que se Graciele Lacerda quiser ter um filho com ele, não vai ter choro e nem vela, veja a declaração de amor que ele fez para sua amada. Antes dizendo, gente, que para ter um filho com ele, ele tem que reverter a vasectomia que ele tem. Mas ele diz que basta ela querer, ele desfaz essa vasectomia. Mas vamos lá, gente, veja a declaração de amor que Zezé de Camargo fez para sua amada. Abre aspas. Como é bom ter você do meu lado. Fico apenas te olhando, admirando, exalando o amor pelos poros do meu corpo. Te encontrar em minha vida foi como achar um oásis no deserto, o pólen, o néctar do mel, um cantinho do céu. Te encontrar é ter a certeza que uma mulher não nasceu para ficar atrás, nem na frente, sim, do lado deste ser feliz em ser chamado de seu homem. Tá aí, pessoal? Olha que declaração de amor que Zezé de Camargo fez para sua amada. É, é isso aí, gente. Vai fazer o quê? Ele está apaixonado, é o que ele diz em todos os canais que a gente olha. Na internet, ele se diz um homem apaixonado, né, gente? E com essa declaração de amor, vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários, deixem seu like. Até meu próximo vídeo, pessoal. Bye, bye, gente!